1880, o enterro de uma donzela morta na Flor dos Anos, de Toby E. Rosenthal. 1880, a morte de Dido, quadro de Joseph Stalert. 1880, depois do almoço, quadro de F. Krauss. 1880, o tempo levando os Lusíadas à posteridade, de J. Medeiros. 1880, uma discípula distraída, autor desconhecido. 1880, uma mulher de Tunis, quadro de César e Deuacqua. 1880, Dante, no convento de Avelana, quadro de Paul Renévié. 1880, uma saudação às montanhas, quadro de W. Frey. 1880, antes do baile, autor desconhecido. 1880, galanteria antes do baile. Andaluza, autor desconhecido.